O CURSO DO PODEROSO RIO SUL-AMERICANO 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 O PARANÁ MARCA A FRONTEIRA ENTRE O BRASIL E O PARAGUAI AQUI SEU CURSO FOI BLOQUEADO POR UMA ESTRUTURA FEITA PELO HOMEM A USINA DE ITAIPU É a hidrelétrica mais potente do mundo Ela gera 90 mil gigawatts todos os anos O suficiente para alimentar a cidade de Londres por 3 anos Com 7 quilômetros de comprimento Ela é 2 vezes e meia mais longa do que a ponte americana Golden Gate E sua altura equivale a um prédio de 65 andares A usina sustenta um volume de água equivalente a 400 vezes o tamanho do Central Park de Nova York A água que avança pela usina em forma de uma gigantesca cascata feita pelo homem Para produzir eletricidade Foi preciso um exército de 40 mil homens e 20 bilhões de dólares Para construir essa monstruosa estrutura Quase 50 vezes o custo da hidrelétrica rover O italiano Piero Sembenelli foi um dos engenheiros na construção da usina Não imaginávamos o quanto esse projeto seria difícil A usina está localizada em um dos locais mais remotos do mundo Mas por que o projeto mais ambicioso do mundo de uma usina hidrelétrica Foi realizado aqui? Nos anos 60 o Brasil dá um salto no desenvolvimento Sua economia está crescendo em cerca de 10% ao ano Mas a população está crescendo também Já soma mais de 70 milhões de pessoas E em três décadas a população do Brasil chegará a 170 milhões E o país estará entre os 10 mais populosos do mundo O crescimento do país criará uma necessidade urgente de energia O governo precisa encontrar uma maneira de satisfazer essa necessidade da população futura Ou enfrentar uma crise econômica Mas como? O país não tem gás nem petróleo o suficiente para evitar uma crise de energia E não pode se dar ao luxo de gastar dinheiro em importações de combustível Mas então, alguém teve uma ideia de gênio Por que não usar uma vantagem natural, de graça e que tem de sobra no Brasil? Água A incrível quantidade de 10% de toda a água doce do mundo é encontrada no Brasil Os 40 mil quilômetros de rios do país equivalem a uma volta ao globo Se esse vasto potencial de água pudesse ser represado pela tecnologia hidrelétrica As exigências de energia poderiam ser cumpridas sem as custosas importações de petróleo O Brasil está pensando grande O governo quer que uma imensa usina supra a enorme demanda da nação por energia Encontrar o local perfeito para uma usina tão grande assim não será fácil O rio vai precisar ter um volume de água grande o suficiente para produzir a energia necessária Deverá fluir por bancos estreitos E seu leito deverá ser forte o suficiente para aguentar o peso enorme das paredes da usina Esse é o local óbito O rio Iguaçu alimenta uma das maiores cachoeiras do Brasil Mas ele tem apenas um oitavo das águas necessárias para a usina Monfa Um a um, os engenheiros verificam 50 outros locais Nenhum é satisfatório Mas finalmente, o local perfeito é encontrado O rio Paraná é o sétimo maior do mundo Contendo quatro vezes mais água do que o rio Colorado nos Estados Unidos Em um local chamado Itaipu, ele flui através de uma garganta submersa Pesquisas geológicas mostram que o leito é capaz de suportar o peso imenso Os engenheiros o acham perfeito Mas há um imenso obstáculo A garganta fica bem na fronteira entre o Brasil e seu antigo inimigo do século XIX O Paraguai Os dois países travaram uma amarga batalha O Paraguai perdeu metade de seu território Metade de sua população foi morta Mesmo cem anos depois, ainda há falta de confiança entre os dois países 1966 Complexas negociações começam entre os dois países O projeto da usina fica suspenso por sete anos Mas no final, a sedução do vasto suprimento de energia prova-se irresistível No dia 26 de abril de 1973 Brasil e Paraguai finalmente assinam um tratado A usina de Itaipu obtém luz verde Se tudo correr de acordo com o plano Ela irá superar alguns dos maiores projetos de usinas do mundo Será 18 vezes mais longa do que a poderosa usina de rover E nove vezes mais pesada E o mais importante é que produzirá seis vezes mais eletricidade Porém, a usina hidrelétrica mais poderosa do mundo exigirá sacrifícios Bloquear o rio Paraná criará um enorme reservatório necessário para alimentar as turbinas da hidrelétrica E também inundará o vale do rio com 100 metros de água Uma vasta área de terras produtivas e florestas deverá ser inundada para alimentar a usina monstro Dezenas de milhares de pessoas perderão seus lares E o hábitat de milhares de espécies de animais desaparecerá Quando o projeto Itaipu alcançar um ponto de onde não houver retorno Maio de 1975 Dois antigos inimigos, Brasil e Paraguai, assinam um pacto histórico Começa a construção da maior usina hidrelétrica do mundo Ela irá represar o poderoso rio Paraná O objetivo? Fartura de energia para ambos os países O orçamento de 20 bilhões de dólares foi fornecido pelo governo brasileiro e por investidores estrangeiros Os engenheiros encontraram um lugar no rio perfeito para a construção da usina Para construí-la, eles primeiro precisarão desviar o curso do rio Paraná Que existe há milhares de anos e redirecioná-lo Um canal gigante de desvio deverá ser escavado nas pedras do leito do rio Seu objetivo é desviar temporariamente o rio do local de construção da usina Com dois quilômetros de comprimento e oito metros de profundidade, será o maior canal de desvio já feito Mas se ele falhar e não desviar o rio corretamente, todo o projeto estará condenado Piero Sembenelli é o engenheiro encarregado de construir o canal Foi uma luta e tanto O desvio do Paraná foi o mais difícil já tentado 2 de maio de 1975 Começa a construção de Itaipu A primeira coisa a fazer é cavar o canal para desviar o rio Levará três anos de trabalho com explosivos, cavadoras mecânicas E força total para cortar as rochas Enquanto isso, outros estão contando o custo ambiental resultante da construção de um projeto desse tamanho Depois de construída, a usina de Itaipu transformará o vale do rio Paraná em um reservatório gigante Uma área duas vezes maior do que a cidade de Chicago será inundada até a profundidade de 100 metros À medida que as escavações aumentam, os consultores ambientais começam o trabalho Sua tarefa, descobrir que animais e plantas poderão ser salvos da enchente que se aproxima É o primeiro projeto de uma usina a tentar um grande plano de resgate Mas nesse estágio há somente 17 pessoas envolvidas, a maioria voluntários O brasileiro Fernão Carbonar é um deles Era o começo do movimento ambiental em todo o mundo Mas as regras não eram tão estritas e nem as exigências legais tão duras quanto são hoje É uma corrida contra o relógio Se o plano de resgate não for completado antes de o vale ser inundado, milhares de animais morrerão Mas o trabalho leva tempo A pesquisa basicamente consistiu em andar pela mata e localizar os animais procurando sua trilha Mas além dos animais, as pessoas que vivem aqui, cerca de 40 mil vilarejos inteiros e pequenas fazendas Alguns desses, lares de famílias há várias gerações, serão perdidos para sempre sob a inundação Essas famílias precisam ser indenizadas Mas as autoridades precisam saber quanto pagar Será uma das maiores avaliações imobiliárias do mundo E levará quatro anos para terminar Primeiro, a área toda é fotografada do alto para a pesquisa dos lares e fazendas Mas isso não fornece informação o suficiente para calcular a indenização Para conseguir mais detalhes, eles vão precisar mandar um exército de fotógrafos a pé Para fotografar cada metro quadrado do Vale do Paraná Esses homens e mulheres estão em uma missão Tem que fazer uma avaliação precisa de cada casa e da terra ao redor dela Tudo é registrado e fotografado Alberto Freiss avalia centenas de casas Mediam-se as casas, descrevia-se as casas, fotografava uma por uma Podia ser um banquinho, era fotografado, uma boa casa era Enquanto o processo de avaliação leva a uma eternidade, a escavação para o canal de desvio está dentro do tempo previsto Três anos depois das escavações terem começado Os engenheiros estão prontos para demolir as paredes de concreto do canal E deixar o grande rio Paraná inundá-lo Oito da manhã, dia 20 de outubro de 1978 Cargas de dinamite são colocadas em cada uma das extremidades do canal É um momento de tensão Se a explosão danificar o canal, ela poderá atrasar o projeto por anos Foi um momento fantástico, incrível A explosão parecia fogo de artifício Está funcionando O poderoso rio Paraná está correndo em um novo curso É uma grande conquista Os engenheiros de Itaipu alteraram o curso de um dos maiores rios da América do Sul Mas é apenas a fase 1 do desvio Uma parte da água ainda corre pelo antigo leito A seguir, enormes usinas temporárias chamadas em secadeiras Deverão ser construídas para forçar toda a água para baixo Em direção ao canal de desvio Para longe do local da construção da usina Essas estruturas são feitas jogando-se enormes pedras dentro do rio Até o curso ser detido As ensecadeiras podem ser apenas temporárias Mas o engenheiro britânico Bill Bate sabe o quanto é importante que elas sejam seguras As ensecadeiras evitam que o rio avance para dentro da área onde a usina está sendo construída Se essas estruturas caíssem durante a construção da usina Seria um desastre total O Brasil recebe algumas das chuvas mais fortes do mundo E o aumento do volume de água poderia pôr as ensecadeiras sob pressão Ou até derrubar as paredes Isso faria com que o paredão de água devastador caísse sobre centenas de trabalhadores Os engenheiros esperam ser avisados com antecedência sobre o aumento do volume do rio Para que possam tirar os trabalhadores de lá a tempo Até que as paredes da usina principal sejam construídas Tudo o que existe entre os trabalhadores E a ameaça de uma enchente É uma parede de cascalhos Agora que o rio Paraná foi completamente desviado O trabalho mais difícil Ou seja, a construção das enormes paredes da usina de Itaipu Pode começar Uma usina hidrelétrica trabalha jogando água dentro de turbinas Fazendo-as girar a grandes velocidades para criar eletricidade Quanto mais alta a usina, maior a queda da água e mais força é produzida Os engenheiros de Itaipu sabem que a água na usina tem que cair de 100 metros Para produzir a quantidade e recorte prometida de energia Mas o leito do rio só tem 50 metros de profundidade A solução? Construir uma série de usinas secundárias E isto aumentará a altura da usina principal central de concreto E a fará alta o suficiente para realizar esse trabalho Isso significa alongar a estrutura da usina por 7 quilômetros vale adentro Outono de 1975 O trabalho de construção das usinas secundárias começa Enquanto isso, a avaliação das casas, fazendas e terras no vale do rio Que serão cobertos pelas águas Se completa As autoridades brasileiras e paraguaias sabem que antes de inundar a área Vão precisar comprar cerca de 8.500 casas e fazendas O custo? Meio bilhão de dólares no dinheiro de hoje Isso está no topo dos 20 milhões de dólares do custo da usina propriamente dita As ofertas de indenização estão sendo apressadas A maioria das pessoas aceitou, mas algumas apresentaram queixas legais Porém, os engenheiros estão mais preocupados em manter a construção das usinas secundárias dentro do prazo Eles precisam desesperadamente de mais trabalhadores Um exército deles O vale do rio Paraná é pouco habitado e remoto Uma das poucas cidades, Foz do Iguaçu, é uma cidade pequena na fronteira A cidade grande mais próxima é São Paulo, a mil quilômetros de distância Os gerentes do projeto devem coreografar uma enorme migração de trabalhadores para dentro da área Eles chegam às dezenas de milhares de todas as regiões do Brasil Tudo o que uma grande cidade precisa, desde escola e hospitais até igrejas e jardins de infância Precisam ser construídos Novas casas são construídas só para abrigar os novos trabalhadores Há um aumento intenso nas linhas de produção de alimento para alimentar o sempre crescente número de trabalhadores A cidade de Foz do Iguaçu está crescendo a uma taxa inacreditável Estamos falando de um movimento para dentro de uma cidadezinha de cerca de 30 mil trabalhadores O que antes era uma cidade pequena torna-se uma cidade com um movimento inacreditável Praticamente da noite para o dia Enquanto os novos trabalhadores trabalham na construção das usinas secundárias Os engenheiros estão lutando com o desenho de uma imensa usina principal Que bloqueará o rio em seu ponto mais profundo Todas as usinas deverão ser capazes de uma coisa Elas deverão resistir à inimaginável pressão da água do reservatório atrás delas Onde a geografia permite, as usinas podem ser simples paredes ancoradas em rochas ao redor Mas Itaipu não tem essa ajuda do terreno Ela terá que se sustentar sozinha Portanto, Itaipu deverá seguir um desenho que recorra somente ao seu próprio peso Os engenheiros chamam isso de usina de gravidade A ideia é fazer as estruturas tão pesadas de modo que a água simplesmente não possa movê-las Para funcionar, a usina terá que pesar 61 milhões de toneladas Mas a qualidade de uma usina depende de sua fundação O leito do rio precisa ser incrivelmente forte Qualquer fraqueza poderá fazer a usina ruir Uma tragédia incalculável Os engenheiros empreenderam uma pesquisa detalhada Os resultados são bons As fundações da usina são firmes E eles têm um trunfo na manga para economizar dinheiro Uma usina feita de concreto sólido pesaria mais do que o necessário E adicionaria custos altíssimos desnecessários O plano é fazer as paredes da usina principal ocas Desde que tenha peso suficiente, ela resistirá à pressão da água O que não significa que ela seja absolutamente sólida Ela pode ser oca e ainda assim resistir à pressão da água Construir a usina oca significa que sua base pode ser ainda mais larga Com a mesma quantidade de concreto E todas as paredes irão se inclinar mais gentilmente Empurrando a água com pressão para a base abaixo Onde a usina é mais forte Isso também significa que o equipamento gerador de energia Poderá ficar dentro da própria usina É uma solução inteligente Junho de 1979 Os preparativos para a usina principal estão dentro do prazo previsto E os gerentes estão determinados a continuar assim Tudo está indo bem Mas depois o trabalho para abruptamente Há um problema com o leito do rio Na medida que cavávamos as fundações Descobrimos que as condições na verdade não eram bem as que esperávamos Uma notícia desastrosa A pesquisa considerou o leito do rio perfeito Mas agora os engenheiros se depararam com uma fraca camada de pedras Que se desfazem como um dente podre 20 metros abaixo Os engenheiros Os engenheiros temem que ela não aguente o peso da usina Se eles continuarem a construção A usina poderá cair São cavados túneis na pedra De modo que os engenheiros possam investigar a camada suspeita Apenas uma inspeção detalhada revelará a escala do problema Eles rezam para que seja apenas um pedaço de rocha ruim O engenheiro Conrado Piacentini Investiga os segredos do leito do rio Essa é a rocha boa e essa é a de má qualidade Como podem ver é muito macia e não é boa para fundações A rocha podre está em toda parte no local onde foi planejada a fundação da usina Construir uma usina de 11 milhões de toneladas em cima disso Seria crime e irresponsabilidade Os engenheiros precisam encontrar uma solução depressa Os trabalhadores ficam parados enquanto os engenheiros e geólogos lutam com o problema Finalmente encontram um plano que poderá funcionar Eles não podem construir sobre a camada de rochas fracas Mas será que podem substituir essa camada? Como dentistas, os engenheiros retiram a rocha podre E cobrem a superfície com concreto extra forte Está dando certo Mas o trabalho extra levará meses e adicionará 20 milhões de dólares ao orçamento Consertar a camada de rocha inútil poderá ameaçar todo o prazo para a construção da usina E o calor implacável do sol do Brasil está prestes a dar aos engenheiros outra dor de cabeça Maio de 1982 Os 40 mil homens que estão trabalhando na construção da usina de Itaipu no coração da América do Sul Têm sido atormentados com um problema possivelmente catastrófico O leito imperfeito do rio por baixo da fundação pode fazer a imensamente pesada estrutura ruir Em risco está o suprimento de energia para as futuras gerações brasileiras Os engenheiros acharam uma solução que parece estar funcionando Como um dente podre, a camada de pedras fracas embaixo do local da construção da usina Está sendo retirada e o local está sendo preenchido com uma camada extra de concreto De modo que aguente o peso da usina Ao mesmo tempo, o trabalho nas paredes da usina central continua Os trabalhadores precisam construir 18 blocos de concreto Cada um deles quatro vezes à altura da Estátua da Liberdade Cada um dos blocos será erguido separadamente Enormes estruturas de aço são erguidas para receber o concreto E mantê-lo no lugar até que seja seco Mas não é apenas a escala do trabalho que apresenta o maior desafio para os engenheiros Se eles derramarem essa quantidade de concreto da maneira como sempre se faz Não vai funcionar adequadamente Quando o concreto seca, ele reage com a água criando calor Em blocos menores de concreto, a temperatura central resfria e assenta relativamente rápido Mas em blocos grandes de concreto, a temperatura permanece alta por mais tempo E à medida que a superfície resfria e estabelece uma taxa mais rápida do que aquela do centro Centenas de rachaduras podem aparecer, fatalmente enfraquecendo o concreto Mas esse não é o único problema A temperatura pode facilmente passar dos 40 graus centígrados Se os enormes blocos secarem ao sol, eles alcançarão mais de 90 graus Isso também poderia causar pontos fracos e rachaduras Os engenheiros realizam teste após teste no concreto nessas condições Para ver como ele reage às pressões extremas Mesmo um concreto de boa qualidade tem um ponto de quebra O concreto seco pelo sol deverá ser muito mais fraco Eles precisam encontrar uma solução Os engenheiros vêm lutando com o problema do concreto Sua resposta? Refrigeração Em uma vasta escala Duas enormes usinas de resfriamento resfriarão cada centímetro do concreto O engenheiro Adalberto Ceno relembra a cena A pedra foi lavada com água gelada e depois recebeu ar frio Usando um grande número de pedaços de gelo Pudemos produzir um concreto com uma temperatura de apenas 4 graus E pelo fato de termos um sistema de transporte eficiente O concreto só chegou a 7 graus quando estava sendo posto nos moldes A escala do trabalho de refrigeração é vasta As duas usinas tem a capacidade de resfriamento de mais de 50 mil freezers domésticos Em junho de 82, a corrida é para permanecer no prazo para a finalização da usina Que é de apenas 3 meses Sete grandes caminhos aéreos de cabo agora alimentam a fome insaciável da usina por concreto Partindo de seis enormes usinas de produção Esse cimento estava sendo trazido de milhares de quilômetros De uma só vez, alguma coisa como 140 toneladas de cimento chegava a cada 20 minutos 40 mil pessoas estão trabalhando a um passo equivalente Ao de erguer um prédio de 20 andares a cada 55 minutos À medida que o projeto se aproxima do fim A velocidade do trabalho aumenta ferozmente Adalberto Tieno era o responsável pelo horário de trabalho Durante a construção da usina tivemos prazos restritos Trabalhamos em dois turnos de 12 horas cada Quase 360 dias por ano À medida que a contagem regressiva para a finalização da usina e da inundação do vale começa Os conservacionistas começam a retirar a vida selvagem do local Eles esperam salvar 30 mil animais, recolocá-los em novas áreas ou em santuários feitos para a vida selvagem A equipe de resgate sabe que é uma corrida contra o tempo para tentar salvar o maior número de animais possível antes da enchente Ao mesmo tempo, a imensa tarefa de recolocar mais de 8.500 famílias está acontecendo Algumas indenizações foram acordadas em simples negociações Outras foram resolvidas nos tribunais Algumas famílias receberam dinheiro Outras receberão propriedades similares e terras em outra localidade Algumas dessas famílias viveram no vale do Paraná por várias gerações Para muitas delas, será um momento devastador quando tiverem que deixar seus lares para sempre A trilha de 7 quilômetros da usina finalmente está completa Itaipu assume seu lugar como uma das usinas mais longas e impressionantes do mundo Mas o próximo passo é absolutamente crítico Os engenheiros agora fecharão o canal que desvia o rio Paraná O rio fluirá então devagar por todo o vale criando um vasto reservatório que irá alimentar a usina e suas turbinas geradoras de energia Depois de cheio, a pressão da água no reservatório da usina de Itaipu será de 4.000 máquinas de terraplanagem Exercendo uma força incessante contra as paredes da usina Os engenheiros fizeram cálculos altamente detalhados e estão confiantes em que as enormes paredes sejam mais do que fortes para conter a água Porém, o preenchimento do reservatório de qualquer usina é um momento crítico O concreto das paredes da usina será todo o sustento do vasto reservatório e das 280 mil pessoas que vivem ao redor de Foz do Iguaçu A falha de qualquer uma das usinas principais sempre é um grande desastre Porque a quantidade de água liberada criaria uma onda que inundaria tudo e causaria um dano tremendo Se as paredes de Itaipu ruíssem, a onda gerada seria muito maior do que a maior enchente que o Brasil já viu Um corpo de água do tamanho de uma cidade destruiria todo o vale do Paraná A onda alcançaria a velocidade de 50 km por hora e demoliria tudo em seu caminho, com exceção dos prédios mais firmes O número de mortos dependeria de as pessoas que vivem no vale terem algum aviso da enchente Dia 3 de junho de 1976 A usina de Tenton, em Idaho, Estados Unidos, está sendo cheia pela primeira vez Os engenheiros localizaram uma rachadura nas paredes e tentaram consertar Eles falharam Dois dias depois, a terça parte do lado ocidental da usina simplesmente se desintegrou Os engenheiros culparam a erosão na base feita de terra e pedras da usina Ninguém havia avisado os moradores locais O colapso da usina de Tenton causou centenas de milhares de dólares de danos às propriedades Ao gado e às colheitas Mas por milagre, somente 14 pessoas morreram Outubro de 1982 Passaram-se sete anos desde que a construção começou É o grande dia Os enormes portões do canal de desvio são fechados O rio Paraná flui mais uma vez em seu curso original Ele transborda sobre as ensecadeiras e vai para o reservatório Seja lá o que acontecer, não há como deter a água agora À medida em que a água sobe, mais e mais pressão é exercida contra as enormes paredes de concreto Levará 14 dias para que o reservatório encha totalmente seus 100 metros de profundidade Todos foram tirados da área da enchente Mas alguns ficam para ver seus lares desaparecerem embaixo da água Um exército de 316 conservacionistas brasileiros e paraguaios Sai para sua última missão Salvar o maior número de animais possível À medida em que o nível da água sobe lentamente Pequenas ilhas nas terras mais altas são deixadas para trás Elas são apenas temporárias e em algumas horas desaparecerão para sempre Por enquanto, elas fornecem um último e desesperado refúgio para animais assustados Fernão Carbonar e sua equipe de resgate Como um noé dos dias modernos em pequenas arcas Tentam salvar o maior número de animais possível antes que seja tarde demais A gente via animais venenosos de pertinho Pegamos várias cobras peçonhentas pela cauda Logo, os animais só tinham o topo das árvores como abrigo E há perigos para a equipe de resgate também A água estava alta, então dá para imaginar a gente se aproximando de barco perto do topo de uma árvore A gente nem sabia o que esperar Às vezes víamos a 20, 30 centímetros Uma cascavel ou outro animal venenoso qualquer Mas fora todos esses perigos, a equipe de resgate ainda tem que evitar ferimentos sérios Por dias, o resgate progride enquanto a água continua a subir Dentro de duas semanas, uma vasta região do Vale do Paraná estará perdida para sempre O reservatório de Itaipu agora vai até onde a vista alcança As paredes gigantes da usina estão suportando a água Mas agora, os engenheiros precisam evitar que ela suba mais Se a água ultrapassar o topo da usina, as paredes poderão enfraquecer e até começar a rachar Com consequências possivelmente catastróficas Os engenheiros têm um trunfo sob a manga Uma crucial rota de escape, chamada Vertedouro, foi construída na borda da usina É como se fosse uma versão gigante de uma banheira transbordando Quando a água fica muito alta, ela é drenada, causando uma inundação A grande diferença é, esse transbordamento deverá aguentar 64 milhões de litros de água por segundo Se for mal desenhada, a força da água poderá danificá-la, causando um atraso de anos ao projeto Mas não haverá provas A primeira vez que o vertedouro for usado, será para valer Outubro de 1982 Uma multidão entusiasmada e a imprensa do mundo todo juntam-se para assistir ao grande evento Os engenheiros se preparam para levantar os portões e abrir os vertedouros pela primeira vez A água começa a cair devagar Logo se tornará uma torrente Está funcionando O vertedouro está dando certo Está controlando uma cascata 22 vezes maior do que a Niagara Falls Agora o Brasil é dono da maior queda d'água do mundo feita pelo OVNI O engenheiro Adalberto Ceno testemunhou este momento Foi um espetáculo inesquecível e permanecerá na minha memória para sempre Os engenheiros estão aliviados e felizes por enquanto Mas as preocupações com o vertedouro ainda não acabaram O vertedouro está conseguindo lidar com o volume de água Mas eles sabem que toda aquela água forçando a parte de baixo Poderá afetar a usina propriamente dita No laboratório de Furnas, no Rio de Janeiro Roberto de Souza constrói modelos detalhados de alta tecnologia das usinas Para analisar as consequências Mesmo do menor erro no desenho do vertedouro Mesmo no modelo reduzido, a gente faz um estudo muito detalhado Os efeitos da queda d'água, da energia que ela pode prejudicar a própria estrutura Quando a água atinge a parte final do vertedouro Ela cai embaixo da usina com uma força imensa Revolvendo o rio Essa energia tem que ser dissipada Usando uma curva para cima Como uma pista para saltos de esqui Que força a água para o ar Reduzindo sua força Essa dissipação de energia é tão importante Que um projeto bem feito Ele pode evitar Danos à própria estrutura Como ao terreno ajusante Os engenheiros recorrem a modelos de escala Para conseguir um ângulo exato Como em uma pista para saltos com esqui Mas se eles calcularem mal A água voltará por cima de si mesma E poderá danificar seriamente o leito do rio E se o processo continuar por anos Ele poderá causar uma erosão na fundação da usina Os engenheiros de Itaipu calcularam que haverá alguma erosão Mas não o suficiente para causar danos sérios Tudo o que eles podem fazer por enquanto É continuar verificando o leito do rio E ter esperanças Se der alguma coisa errada A estrutura da usina em si Poderá estar em perigo O vasto reservatório Que alimenta a usina de Itaipu Foi preenchido Inundando milhares de quilômetros quadrados De terras produtivas e floresta tropical 30 mil aves, mamíferos e répteis Foram salvos pelos conservacionistas Mas todos eles precisam de novos lares Alguns são recolocados Mas 300 serão levados para um santuário de vida selvagem O refúgio Bela Vista não é um zoológico As espécies ameaçadas que foram salvas Se reproduzirão aqui E acabarão voltando para a natureza um dia Bela Vista é também um dos primeiros centros voltados para educar os habitantes locais Sobre a vida selvagem que existe perto deles 700 quilômetros quadrados de floresta são perdidos na inundação do vale Mas milhares de novas árvores são plantadas ao redor da borda do reservatório Um programa de conservação como o feito em Itaipu parece básico Julgando-se por padrões modernos Mas nos anos 80 ele representa uma atitude tanto para minimizar os danos causados pelas usinas de larga escala Nos nove anos seguintes a finalização de Itaipu se desenrola Com o término das paredes da usina Começa o trabalho da usina geradora de energia 18 tubos gigantes para afunilar a passagem da água por turbinas Cada um da altura de um prédio de 30 andares são construídos As turbinas pesam 800 toneladas Peso de dois juntos Elas são tão grandes que foi preciso construir veículos especiais para transportá-las No coração de cada turbina ficam rotores Eles irão girar ímãs dentro de uma mola de cobre para produzir eletricidade Embora os rotores tenham mais de 16 metros de uma ponta a outra Eles têm de ser instalados precisamente não desprezando nem o espaço de um décimo de milímetro E isso não é tudo O maior volume da eletricidade gerada na usina de Itaipu é destinado às grandes cidades de São Paulo e Rio de Janeiro E essas cidades estão a mais de mil quilômetros de distância Uma enorme rede de torres ao longo do interior do Brasil é erguida Os fios que ligam as torres da usina são longos o suficiente para dar a volta no planeta uma vez e meia À medida em que se aproxima do momento em que produzirá energia Os engenheiros inspecionam o leito do rio procurando por sinais de danos causados pela queda da água dos vertedouros Esse é o tipo de erosão que enormes volumes de água podem causar quando viajam em alta velocidade Qual a seriedade de uma erosão causada por um vertedouro? Não parece pouco Os engenheiros tiram medidas precisas Eles fazem mais cálculos Será que a erosão está acontecendo mais perto das fundações da usina? Para seu grande alívio, os engenheiros descobrem que sua previsão original está certa A erosão não está aumentando As fundações da usina estão seguras Itaipu está perto de ser completada Os trabalhadores não param Mas o maior projeto de engenharia da América do Sul foi feito à custa de grandes sacrifícios humanos Os registros não são precisos Mas estima-se que cerca de 145 pessoas perderam a vida em acidentes Enquanto participavam da construção de Itaipu Maio de 1984 Itaipu está prestes a conseguir seu objetivo e produzir eletricidade pela primeira vez É o momento pelo qual todos estavam esperando O fim de nove anos de trabalho estafante A água jorra pelos portões no topo da usina despejando e girando as turbinas Para os engenheiros e trabalhadores, é um triunfo Uma a uma, todas as turbinas geram vida E em abril de 1991 Itaipu se torna a usina hidrelétrica mais poderosa do planeta Gerando eletricidade o suficiente para iluminar até 120 milhões de lâmpadas E Itaipu agora está alimentando a exigência de energia de 24 milhões de brasileiros No Rio de Janeiro e em São Paulo A eletricidade flui sem nenhum problema por 10 anos Até que no dia 21 de janeiro de 2002 Às 13h30 da tarde Sem nenhum aviso 13 das 18 turbinas gigantes de Itaipu pararam de repente A produção de eletricidade para Os engenheiros de Itaipu não entendem O que deu errado Rio de Janeiro e São Paulo param Os semáforos param de funcionar causando engarrafamentos de vários quilômetros O sistema de metrô também para Pessoas ficam presas em elevadores, escritórios, casas, fábricas Fica tudo no escuro O que está causando esta falha? José Ricardo da Silveira está a cargo da eletricidade Todos os geradores e todo o sistema de transmissão para o Brasil No momento não sabíamos exatamente o que havia acontecido Depois de várias investigações Os engenheiros elétricos finalmente descobriram o problema Uma torre havia caído O sistema de transmissão não pôde aguentar o nível de energia que Itaipu estava gerando Ele afetou a estrutura que desliga o sistema que gera energia na poderosa usila O resultado disso? 12 bilhões de dólares são gastos para melhorar o sistema de transmissão E evitar futuros blackouts As cidades brasileiras, em apenas uma tarde Tomam conhecimento de como dependem da eletricidade de Itaipu 20 anos se passaram e Itaipu permanece uma conquista extraordinária E foi recentemente votada pelos engenheiros como uma das 7 maravilhas do mundo moderno Hoje, 90% da energia do Brasil são gerados por usinas hidrelétricas Usinas como essa ajudaram as cidades e indústrias brasileiras a crescer E levar eletricidade para pessoas que vivem em áreas remotas do país Mas a total confiança no poder da água teve um preço Nos últimos anos, a menor quantidade de chuva reduziu o poder das usinas Forçando cortes e racionamentos de energia E em todo o mundo, há uma crescente consciência da ameaça ambiental Que as usinas hidrelétricas podem causar Em Itaipu, árvores mortas servem como um forte lembrete de que o vale se foi para sempre E esse foi o enorme preço que os brasileiros pagaram por sua busca pelo poder É um dos projetos de engenharia mais ambiciosos do mundo Uma hidrelétrica imensa, gerando mais quilowatts do que qualquer outra no planeta Para construí-la, o curso do poderoso rio sul-americano teve de ser bloqueado Milhares de hectares da preciosa natureza local E dezenas de milhares de lares desaparecerão em uma imensa inundação 40 mil trabalhadores deverão lutar contra as forças da natureza Temperaturas altíssimas e a constante ameaça das enchentes assassinas Por trás disso tudo, a possibilidade de uma catástrofe Construir a usina de Itaipu levará sete duros anos E essa gigantesca busca por energia exigirá um preço devastador Obras incríveis Itaipu O Rio Paraná, com 4 mil quilômetros de comprimento É o segundo maior rio da América do Sul Superado apenas pelo poderoso Amazonas Em parte de seu curso, o Paraná marca a fronteira entre o Brasil e o Paraguai Aqui, seu curso foi bloqueado por uma estrutura feita pelo homem A usina de Itaipu É a hidrelétrica mais potente do mundo Ela gera 90 mil gigawatts todos os anos O suficiente para alimentar a cidade de Londres por três anos Com sete quilômetros de comprimento Ela é duas vezes e meia mais longa do que a ponte americana Golden Gate E sua altura equivale a um prédio de 65 andares A usina sustenta um volume de água equivalente a 400 vezes o tamanho do Central Park de Nova York A água que avança pela usina em forma de uma gigantesca cascata feita pelo homem Para produzir eletricidade Foi preciso um exército de 40 mil homens e 20 bilhões de dólares Para construir essa monstruosa estrutura Quase 50 vezes o custo da hidrelétrica rover O italiano Piero Sembenelli foi um dos engenheiros na construção da usina Não imaginávamos o quanto esse projeto seria difícil A usina está localizada em um dos locais mais remotos do mundo Mas por que o projeto mais ambicioso do mundo de uma usina hidrelétrica foi realizado aqui? Nos anos 60, o Brasil dá um salto no desenvolvimento Sua economia está crescendo em cerca de 10% ao ano Mas a população está crescendo também Já soma mais de 70 milhões de pessoas E em três décadas, a população do Brasil chegará a 170 milhões E o país estará entre os dez mais populosos do mundo O crescimento do país criará uma necessidade urgente de energia O governo precisa encontrar uma maneira de satisfazer essa necessidade da população futura Ou enfrentar uma crise econômica Mas como? O país não tem gás nem petróleo o suficiente para evitar uma crise de energia E não pode se dar ao luxo de gastar dinheiro em importações de combustível Mas então, alguém teve uma ideia de gênio Por que não usar uma vantagem natural, de graça e que tem de sobra no Brasil? Água A incrível quantidade de 10% de toda a água doce do mundo é encontrada no Brasil Os 40 mil quilômetros de rios do país equivalem a uma volta ao globo Se esse vasto potencial de água pudesse ser represado pela tecnologia hidrelétrica As exigências de energia poderiam ser cumpridas sem as custosas importações de petróleo O Brasil está pensando grande O governo quer que uma imensa usina supra a enorme demanda da nação por energia Encontrar o local perfeito para uma usina tão grande assim não será fácil O rio vai precisar ter um volume de água grande o suficiente para produzir a energia necessária Deverá fluir por bancos estreitos E seu leito deverá ser forte o suficiente para aguentar o peso enorme das paredes da usina Esse é o local óbito O rio Iguaçu alimenta uma das maiores cachoeiras do Brasil Mas ele tem apenas um oitavo das águas necessárias para a usina Monfa Um a um, os engenheiros verificam 50 outros locais Nenhum é satisfatório Mas finalmente, o local perfeito é encontrado O rio Paraná é o sétimo maior do mundo Contendo quatro vezes mais água do que o rio Colorado nos Estados Unidos Em um local chamado Itaipu, ele flui através de uma garganta submersa Pesquisas geológicas mostram que o leito é capaz de suportar o peso imenso Os engenheiros o acham perfeito Mas há um imenso obstáculo A garganta fica bem na fronteira entre o Brasil e seu antigo inimigo do século XIX O Paraguai Os dois países travaram uma amarga batalha O Paraguai perdeu metade de seu território Metade de sua população foi morta Mesmo cem anos depois, ainda há falta de confiança entre os dois países 1966 Complexas negociações começam entre os dois países O projeto da usina fica suspenso por sete anos Mas no final, a sedução do vasto suprimento de energia prova-se irresistível No dia 26 de abril de 1973 Brasil e Paraguai finalmente assinam um tratado A usina de Itaipu obtém luz verde Se tudo correr de acordo com o plano Ela irá superar alguns dos maiores projetos de usinas do mundo Será 18 vezes mais longa do que a poderosa usina de rover E nove vezes mais pesada E o mais importante é que produzirá seis vezes mais eletricidade Porém, a usina hidrelétrica mais poderosa do mundo exigirá sacrifícios Bloquear o rio Paraná criará um enorme reservatório necessário para alimentar as turbinas da hidrelétrica E também inundará o vale do rio com 100 metros de água Uma vasta área de terras produtivas e florestas deverá ser inundada para alimentar a usina monstro Dezenas de milhares de pessoas perderão seus lares E o hábitat de milhares de espécies de animais desaparecerá Quando o projeto Itaipu alcançar um ponto de onde não houver retorno Maio de 1975 Dois antigos inimigos, Brasil e Paraguai, assinam um pacto histórico Começa a construção da maior usina hidrelétrica do mundo Ela irá represar o poderoso rio Paraná O objetivo? Fartura de energia para ambos os países O orçamento de 20 bilhões de dólares foi fornecido pelo governo brasileiro e por investidores estrangeiros Os engenheiros encontraram um lugar no rio perfeito para a construção da usina Para construí-la, eles primeiro precisarão desviar o curso do rio Paraná Que existe há milhares de anos e redirecioná-lo Um canal gigante de desvio deverá ser escavado nas pedras do leito do rio Seu objetivo é desviar temporariamente o rio do local de construção da usina Com dois quilômetros de comprimento e oito metros de profundidade, será o maior canal de desvio já feito Mas se ele falhar e não desviar o rio corretamente, todo o projeto estará condenado Piero Sembenelli é o engenheiro encarregado de construir o canal Foi uma luta e tanto O desvio do Paraná foi o mais difícil já tentado 2 de maio de 1975 Começa a construção de Itaipu A primeira coisa a fazer é cavar o canal para desviar o rio Levará três anos de trabalho com explosivos, cavadoras mecânicas E força total para cortar as rochas Enquanto isso, outros estão contando o custo ambiental resultante da construção de um projeto desse tamanho Depois de construída, a usina de Itaipu transformará o vale do rio Paraná em um reservatório gigante Uma área duas vezes maior do que a cidade de Chicago será inundada até a profundidade de 100 metros À medida que as escavações aumentam, os consultores ambientais começam o trabalho Sua tarefa, descobrir que animais e plantas poderão ser salvos da enchente que se aproxima É o primeiro projeto de uma usina a tentar um grande plano de resgate Mas nesse estágio há somente 17 pessoas envolvidas, a maioria voluntários O brasileiro Fernão Carbonar é um deles Era o começo do movimento ambiental em todo o mundo Mas as regras não eram tão estritas e nem as exigências legais tão duras quanto são hoje É uma corrida contra o relógio Se o plano de resgate não for completado antes de o vale ser inundado, milhares de animais morrerão Mas o trabalho leva tempo A pesquisa basicamente consistiu em andar pela mata e localizar os animais procurando sua trilha Mas além dos animais, as pessoas que vivem aqui, cerca de 40 mil vilarejos inteiros e pequenas fazendas Alguns desses, lares de famílias há várias gerações, serão perdidos para sempre sob a inundação Essas famílias precisam ser indenizadas, mas as autoridades precisam saber quanto pagar Será uma das maiores avaliações imobiliárias do mundo e levará 4 anos para terminar Primeiro, a área toda é fotografada do alto para a pesquisa dos lares e fazendas Mas isso não fornece informação o suficiente para calcular a indenização Para conseguir mais detalhes, eles vão precisar mandar um exército de fotógrafos a pé Para fotografar cada metro quadrado do Vale do Paraná Esses homens e mulheres estão em uma missão Tem que fazer uma avaliação precisa de cada casa e da terra ao redor dela Tudo é registrado e fotografado Alberto Freiss avalia centenas de casas Mediam-se as casas, descrevia-se as casas, fotografava uma por uma Podia ser um banquinho, era fotografado, uma boa casa era... Enquanto o processo de avaliação leva uma eternidade, a escavação para o canal de desvio está dentro do tempo previsto Três anos depois das escavações terem começado, os engenheiros estão prontos para demolir as paredes de concreto do canal E deixar o grande rio Paraná inundá-lo Oito da manhã, dia 20 de outubro de 1978 Cargas de dinamite são colocadas em cada uma das extremidades do canal É um momento de tensão Se a explosão danificar o canal, ela poderá atrasar o projeto por anos Foi um momento fantástico, incrível A explosão parecia fogo de artifício Está funcionando O poderoso rio Paraná está correndo em um novo curso É uma grande conquista Os engenheiros de Itaipu alteraram o curso de um dos maiores rios da América do Sul Mas é apenas a fase 1 do desvio Uma parte da água ainda corre pelo antigo leito A seguir, enormes usinas temporárias chamadas ensecadeiras Deverão ser construídas para forçar toda a água para baixo Em direção ao canal de desvio Para longe do local da construção da usina Essas estruturas são feitas jogando-se enormes pedras dentro do rio Até o curso ser detido As ensecadeiras podem ser apenas temporárias Mas o engenheiro britânico Bill Bate sabe o quanto é importante que elas sejam seguras As ensecadeiras evitam que o rio avance para dentro da área onde a usina está sendo construída Se essas estruturas caíssem durante a construção da usina Seria um desastre total O Brasil recebe algumas das chuvas mais fortes do mundo E o aumento do volume de água poderia pôr as ensecadeiras sob pressão Ou até derrubar as paredes Isso faria com que o paredão de água devastador caísse sobre centenas de trabalhadores Os engenheiros esperam ser avisados com antecedência sobre o aumento do volume do rio Para que possam tirar os trabalhadores de lá a tempo Até que as paredes da usina principal sejam construídas Tudo o que existe entre os trabalhadores e a ameaça de uma enchente é uma parede de cascalhos Agora que o rio Paraná foi completamente desviado O trabalho mais difícil, ou seja, a construção das enormes paredes da usina de Itaipu, pode começar Uma usina hidrelétrica trabalha jogando água dentro de turbinas Fazendo-as girar a grandes velocidades para criar eletricidade Quanto mais alta a usina, maior a queda da água e mais força é produzida Os engenheiros de Itaipu sabem que a água na usina tem que cair de 100 metros para produzir a quantidade recorde prometida de energia Mas o leito do rio só tem 50 metros de profundidade A solução? Construir uma série de usinas secundárias E isto aumentará a altura da usina principal central de concreto e a fará alta Mas não é apenas a escala do trabalho que apresenta o maior desafio para os engenheiros Se eles derramarem essa quantidade de concreto da maneira como sempre se faz, não vai funcionar adequadamente Quando o concreto seca, ele reage com a água criando calor Em blocos menores de concreto, a temperatura central resfria e assenta relativamente rápido Mas em blocos grandes de concreto, a temperatura permanece alta por mais tempo E à medida que a superfície resfria e estabelece uma taxa mais rápida do que aquela do centro Centenas de rachaduras podem aparecer, fatalmente enfraquecendo o concreto Mas esse não é o único problema A temperatura pode facilmente passar dos 40 graus centígrados Se os enormes blocos secarem ao sol, eles alcançarão mais de 90 graus Isso também poderia causar pontos fracos e rachaduras Os engenheiros realizam teste após teste no concreto nessas condições Para ver como ele reage às pressões extremas Mesmo um concreto de boa qualidade tem um ponto de quebra O concreto seco pelo sol deverá ser muito mais fraco Eles precisam encontrar uma solução Os engenheiros vêm lutando com o problema do concreto Sua resposta? Refrigeração, em uma vasta escala Duas enormes usinas de resfriamento resfriarão cada centímetro do concreto O engenheiro Adalberto Ceno relembra a cena A pedra foi lavada com água gelada e depois recebeu o ar frio Usando um grande número de pedaços de gelo Pudemos produzir um concreto com uma temperatura de apenas 4 graus E pelo fato de termos um sistema de transporte eficiente O concreto só chegou a 7 graus quando estava sendo posto nos moldes A escala do trabalho de refrigeração é vasta As duas usinas têm a capacidade de resfriamento de mais de 50 mil freezers domésticos Em junho de 82, a corrida é para permanecer no prazo para a finalização da usina Que é de apenas 3 meses Sete grandes caminhos aéreos de cabo agora alimentam a fome insaciável da usina por concreto Partindo de seis enormes usinas de produção Esse cimento estava sendo trazido de milhares de quilômetros De uma só vez, alguma coisa como 140 toneladas de cimento chegava a cada 20 minutos 40 mil pessoas estão trabalhando a um passo equivalente ao de erguer um prédio de 20 andares a cada 55 minutos À medida que o projeto se aproxima do fim, a velocidade do trabalho aumenta ferozmente Adalberto Ceno era o responsável pelo horário de trabalho Durante a construção da usina, tivemos prazos restritos Trabalhamos em dois turnos de 12 horas cada Quase 360 dias por ano À medida que a contagem regressiva para a finalização da usina e da inundação do vale começa Os conservacionistas começam a retirar a vida selvagem do local Eles esperam salvar 30 mil animais, recolocá-los em novas áreas ou em santuários feitos para a vida selvagem A equipe de resgate sabe que é uma corrida contra o tempo para tentar salvar o maior número de animais possível antes da enchente Ao mesmo tempo, a imensa tarefa de recolocar mais de 8.500 famílias está acontecendo Algumas indenizações foram acordadas em simples negociações Outras foram resolvidas nos tribunais Algumas famílias receberam dinheiro Outras receberão propriedades similares e terras em outra localidade Algumas dessas famílias viveram no vale do Paraná por várias gerações Para muitas delas, será um momento devastador quando tiverem que deixar seus lares para sempre A trilha de 7 quilômetros da usina finalmente está completa Itaipu assume seu lugar como uma das usinas mais longas e impressionantes do mundo Mas o próximo passo é absolutamente crítico Os engenheiros agora fecharão o canal que desvia o rio Paraná O rio fluirá então devagar por todo o vale Criando um vasto reservatório que irá alimentar a usina e suas turbinas geradoras de energia Depois de cheio, a pressão da água no reservatório da usina de Itaipu Será de 4.000 máquinas de terraplanagem Exercendo uma força incessante contra as paredes da usina Os engenheiros fizeram cálculos altamente detalhados Estão confiantes em que as enormes paredes sejam mais do que fortes para conter a água Porém, o preenchimento do reservatório de qualquer usina é um momento crítico O concreto das paredes da usina será todo o sustento do vasto reservatório E das 280 mil pessoas que vivem ao redor de Foz do Iguaçu A falha de qualquer uma das usinas principais sempre é um grande desastre Porque a quantidade de água liberada criaria uma onda Que inundaria tudo e causaria um dano tremendo Se as paredes de Itaipu ruíssem, a onda gerada seria muito maior do que a maior enchente que o Brasil já viu Um corpo de água do tamanho de uma cidade destruiria todo o vale do Paraná A onda alcançaria a velocidade de 50 km por hora E demoliria tudo em seu caminho, com exceção dos prédios mais firmes O número de mortos dependeria de as pessoas que vivem no vale terem algum aviso da enchente Dia 3 de junho de 1976 A usina de Teton, em Idaho, Estados Unidos, está sendo cheia pela primeira vez Os engenheiros localizaram uma rachadura nas paredes e tentaram consertar Eles falharam Dois dias depois, a terça parte do lado ocidental da usina simplesmente se desintegrou Os engenheiros culparam a erosão na base feita de terra e pedras da usina Ninguém havia avisado os moradores locais O colapso da usina de Teton causou centenas de milhares de dólares de danos às propriedades Ao gado e às colheitas Mas por milagre, somente 14 pessoas morreram Outubro de 1982 Passaram-se sete anos desde que a construção começou É o grande dia Os enormes portões do canal de desvio são fechados Não são o suficiente para realizar esse trabalho Isso significa alongar a estrutura da usina por sete quilômetros vale adentro Outono de 1975 O trabalho de construção das usinas secundárias começa Enquanto isso, a avaliação das casas, fazendas e terras no vale do rio Que serão cobertos pelas águas Se completa As autoridades brasileiras e paraguaias Sabem que antes de inundar a área Vão precisar comprar cerca de 8.500 casas e fazendas O custo? Meio bilhão de dólares no dinheiro de hoje Isso está no topo dos 20 milhões de dólares do custo da usina propriamente dita As ofertas de indenização estão sendo apressadas A maioria das pessoas aceitou, mas algumas apresentaram queixas legais Porém, os engenheiros estão mais preocupados em manter a construção das usinas secundárias dentro do prazo Eles precisam desesperadamente de mais trabalhadores Um exército deles O vale do rio Paraná é pouco habitado e remoto Uma das poucas cidades, Poz do Iguaçu, é uma cidade pequena na fronteira A cidade grande mais próxima é São Paulo, a mil quilômetros de distância Os gerentes do projeto devem coreografar uma enorme migração de trabalhadores para dentro da área Eles chegam às dezenas de milhares de todas as regiões do Brasil Tudo o que uma grande cidade precisa, desde escola e hospitais até igrejas e jardins de infância Precisam ser construídos Novas casas são construídas só para abrigar os novos trabalhadores Há um aumento intenso nas linhas de produção de alimento para alimentar o sempre crescente número de trabalhadores A cidade de Poz do Iguaçu está crescendo a uma taxa inacreditável Estamos falando de um movimento para dentro de uma cidadezinha de cerca de 30 mil trabalhadores O que antes era uma cidade pequena torna-se uma cidade com um movimento inacreditável Praticamente da noite para o dia Enquanto os novos trabalhadores trabalham na construção das usinas secundárias Os engenheiros estão lutando com o desenho de uma imensa usina principal que bloqueará o rio em seu ponto mais profundo Todas as usinas deverão ser capazes de uma coisa Elas deverão resistir à inimaginável pressão da água do reservatório atrás delas Onde a geografia permite, as usinas podem ser simples paredes ancoradas em rochas ao redor Mas Itaipu não tem essa ajuda do terreno Ela terá que se sustentar sozinha Portanto, Itaipu deverá seguir um desenho que recorra somente ao seu próprio peso Os engenheiros chamam isso de usina de gravidade A ideia é fazer as estruturas tão pesadas de modo que a água simplesmente não possa movê-las Para funcionar, a usina terá que pesar 61 milhões de toneladas Mas a qualidade de uma usina depende de sua fundação O leito do rio precisa ser incrivelmente forte Qualquer fraqueza poderá fazer a usina ruir Uma tragédia incalculável Os engenheiros empreenderam uma pesquisa detalhada Os resultados são bons As fundações da usina são firmes E eles têm um trunfo na manga para economizar dinheiro Uma usina feita de concreto sólido pesaria mais do que o necessário E adicionaria custos altíssimos desnecessários O plano é fazer as paredes da usina principal ocas Desde que tenha peso suficiente, ela resistirá à pressão da água O que não significa que ela seja absolutamente sólida Ela pode ser oca e ainda assim resistir à pressão da água Construir a usina oca significa que sua base pode ser ainda mais larga Com a mesma quantidade de concreto E todas as paredes irão se inclinar mais gentilmente Empurrando a água com pressão para a base abaixo Onde a usina é mais forte Isso também significa que o equipamento gerador de energia Poderá ficar dentro da própria usina É uma solução inteligente Junho de 1979 Os preparativos para a usina principal estão dentro do prazo previsto E os gerentes estão determinados a continuar assim Tudo está indo bem Mas depois o trabalho para abruptamente Há um problema com o leito do rio Na medida que cavávamos as fundações Descobrimos que as condições na verdade não eram bem as que esperávamos Uma notícia desastrosa A pesquisa considerou o leito do rio perfeito Mas agora os engenheiros se depararam com uma fraca camada de pedras Que se desfazem como um dente podre 20 metros abaixo Os engenheiros temem que ela não aguente o peso da usina Se eles continuarem a construção A usina poderá cair São cavados túneis na pedra De modo que os engenheiros possam investigar a camada suspeita Apenas uma inspeção detalhada Revelará a escala do problema Eles rezam para que seja apenas um pedaço de rocha ruim O engenheiro Conrado Piacentini Investiga os segredos do leito do rio Essa é a rocha boa e essa é a de má qualidade Como podem ver é muito macia e não é boa para fundações A rocha podre está em toda parte no local onde foi planejada a fundação da usina Construir uma usina de 11 milhões de toneladas em cima disso Seria crime e irresponsabilidade Os engenheiros precisam encontrar uma solução depressa Os trabalhadores ficam parados enquanto os engenheiros e geólogos Lutam com o problema Finalmente encontram um plano que poderá funcionar Eles não podem construir sobre a camada de rochas fracas Mas será que podem substituir essa camada? Como dentistas os engenheiros retiram a rocha podre E cobrem a superfície com concreto extra forte Está dando certo Mas o trabalho extra levará meses E adicionará 20 milhões de dólares ao orçamento Consertar a camada de rocha inútil poderá ameaçar todo o prazo para a construção da usina E o calor implacável do sol do Brasil está prestes a dar aos engenheiros outra dor de cabeça Maio de 1982 Os 40 mil homens que estão trabalhando na construção da usina de Itaipu No coração da América do Sul Têm sido atormentados com um problema possivelmente catastrófico O leito imperfeito do rio por baixo da fundação Pode fazer a imensamente pesada estrutura ruir Em risco está o suprimento de energia para as futuras gerações brasileiras Os engenheiros acharam uma solução que parece estar funcionando Como um dente podre A camada de pedras fracas embaixo do local da construção da usina Está sendo retirada E o local está sendo preenchido com uma camada extra de concreto De modo que aguente o peso da usina Ao mesmo tempo, o trabalho nas paredes da usina central continua Os trabalhadores precisam construir 18 blocos de concreto Cada um deles quatro vezes à altura da Estátua da Liberdade Cada um dos blocos será erguido separadamente Enormes estruturas de aço são erguidas para receber o concreto E mantê-lo no lugar até que seja seco O rio Paraná flui mais uma vez em seu curso original Ele transborda sobre as ensecadeiras e vai para o reservatório Seja lá o que acontecer, não há como deter a água agora À medida em que a água sobe Mais e mais pressão é exercida contra as enormes paredes de concreto Levará 14 dias para que o reservatório encha totalmente seus 100 metros de profundidade Todos foram tirados da área da enchente Mas alguns ficam para ver seus lares desaparecerem embaixo da água Um exército de 316 conservacionistas brasileiros e paraguaios Sai para sua última missão Salvar o maior número de animais possível A medida em que o nível da água sobe lentamente Pequenas ilhas nas terras mais altas são deixadas para trás Elas são apenas temporárias E em algumas horas desaparecerão para sempre Por enquanto, elas fornecem um último e desesperado refúgio para animais assustados Fernão Carbonar e sua equipe de resgate Como um noé dos dias modernos em pequenas arcas Tentam salvar o maior número de animais possível Antes que seja tarde demais A gente via animais venenosos de pertinho Pegamos várias cobras peçonhentas pela cauda Logo, os animais só tinham o topo das árvores como abrigo E há perigos para a equipe de resgate também A água estava alta Então dá para imaginar a gente se aproximando de barco Perto do topo de uma árvore A gente nem sabia o que esperar Às vezes víamos a 20, 30 centímetros Uma cascavel ou outro animal venenoso qualquer Mas fora todos esses perigos A equipe de resgate ainda tem que evitar ferimentos sérios Por dias, o resgate progride enquanto a água continua a subir Dentro de duas semanas Uma vasta região do Vale do Paraná estará perdida para sempre O reservatório de Itaipu agora vai até onde a vista alcança As paredes gigantes da usina estão suportando a água Mas agora, os engenheiros precisam evitar que ela suba mais Se a água ultrapassar o topo da usina As paredes poderão enfraquecer e até começar a rachar Com consequências possivelmente catastróficas Os engenheiros têm um trunfo sob a manga Uma crucial rota de escape Chamada Vertedouro Foi construída na borda da usina É como se fosse uma versão gigante De uma banheira transbordando Quando a água fica muito alta Ela é drenada causando uma inundação A grande diferença é Esse transbordamento deverá aguentar 64 milhões de litros de água por segundo Se for mal desenhada A força da água poderá danificá-la Causando um atraso de anos ao projeto Mas não haverá provas A primeira vez que o vertedouro for usado Será para valer Outubro de 1982 Uma multidão entusiasmada e a imprensa do mundo todo Juntam-se para assistir ao grande evento Os engenheiros se preparam para levantar os portões E abrir os vertedouros pela primeira vez A água começa a cair devagar Logo se tornará uma torrente Está funcionando Está funcionando O vertedouro está dando certo Está controlando uma cascata 22 vezes maior do que a Niagara Falls Agora o Brasil é dono da maior queda da água do mundo feita pelo OVNI O engenheiro Adalberto Ceno testemunhou este momento Foi um espetáculo inesquecível E permanecerá na minha memória para sempre Os engenheiros estão aliviados e felizes por enquanto Mas as preocupações com o vertedouro ainda não acabaram O vertedouro está conseguindo lidar com o volume de água Mas eles sabem que toda aquela água forçando a parte de baixo Poderá afetar a usina propriamente dita No laboratório de Furnas, no Rio de Janeiro Roberto de Souza constrói modelos detalhados de alta tecnologia das usinas Para analisar as consequências Mesmo do menor erro no desenho do vertedouro Mesmo no modelo reduzido A gente faz um estudo muito detalhado Os efeitos da queda da água Da energia que ela pode prejudicar a própria estrutura Quando a água atinge a parte final do vertedouro Ela cai embaixo da usina com uma força imensa Revolvendo o rio Essa energia tem que ser dissipada Usando uma curva para cima Como uma pista para saltos de esqui Que força a água para o ar Reduzindo sua força Essa dissipação de energia é tão importante Que um projeto bem feito Ele pode evitar danos à própria estrutura Como ao terreno ajusante Os engenheiros recorrem a modelos de escala Para conseguir um ângulo exato Como em uma pista para saltos com esqui Mas se eles calcularem mal A água voltará por cima de si mesma E poderá danificar seriamente o leito do rio E se o processo continuar por anos Ele poderá causar uma erosão na fundação da usina Os engenheiros de Itaipu Calcularam que haverá alguma erosão Mas não o suficiente para causar danos sérios Tudo o que eles podem fazer por enquanto É continuar verificando o leito do rio E ter esperanças Se der alguma coisa errada A estrutura da usina em si Poderá estar em perigo O vasto reservatório Que alimenta a usina de Itaipu Foi preenchido Inundando milhares de quilômetros quadrados De terras produtivas e floresta tropical 30 mil aves, mamíferos e répteis Foram salvos pelos conservacionistas Mas todos eles precisam de novos lares Alguns são recolocados Mas 300 serão levados para um santuário de vida selvagem O refúgio Bela Vista não é um zoológico As espécies ameaçadas que foram salvas Se reproduzirão aqui E acabarão voltando para a natureza um dia Bela Vista é também um dos primeiros centros Voltados para educar os habitantes locais Sobre a vida selvagem que existe perto deles 700 quilômetros quadrados de floresta São perdidos na inundação do vale Mas milhares de novas árvores São plantadas ao redor da borda do reservatório Um programa de conservação Como o feito em Itaipu Parece básico Julgando-se por padrões modernos Mas nos anuncia